O banner explicativo chamou a atenção de Jaday Ilson. É importantíssimo mostrar que a universidade produz ciência e que é mais importante também levar em consideração o momento político, é o momento de chamar a atenção justamente para o papel que a universidade cumpre dentro desse mote educacional. Com vários conteúdos, professores e alunos levaram a aula para fora das universidades. O ato Ciência na Rua mostra pesquisas e estudos que são desenvolvidos por pesquisadores nos departamentos universitários. Essa mobilização toda é em defesa da continuidade da investigação científica, da formação em nível superior, que é o que a gente vem fazendo nas universidades públicas brasileiras e aqui na UFMA. A classe da educação se concentrou na Praça Deodoro, no centro de São Luís. Representantes de escolas do Instituto Federal do Maranhão e também da Universidade Federal do Maranhão tiveram a oportunidade de juntos externarem a oposição aos cortes na educação. Quando a gente está preocupada com os cortes na instituição, de ter esse trabalho todo impedido, a pesquisa, a sala de aula, a extensão. Então eu estou apoiando como gestora da universidade, esse movimento nacional e o trabalho da organização da nossa universidade. É um movimento legítimo que põe em xeque esse discurso que vem sendo feito por parte do governo, que coloca que as universidades fazem balbuja. A gente está aqui para mostrar que não é isso que acontece, a gente produz, a gente faz ciência. No chão, as mensagens que destacam as pautas de reivindicação como parte de um aquecimento para o movimento nacional, alunos e professores trouxeram para a Deodoro conteúdos pedagógicos e científicos, mas também serviços e atendimentos para a comunidade. Aferição de pressão, massagens, teste de glicemia, foram algumas atividades oferecidas pelos estudantes e profissionais de enfermagem. Além disso, eles davam informativos para melhorar a saúde de quem passava por aqui, sem esquecer a pauta principal do movimento. Cortar recurso de educação é impedir que esse processo aconteça. O curso de enfermagem, inclusive eu estou com a bruta aqui de propósito, fez 70 anos. Há 70 anos o curso de enfermagem da UFMA presta serviço à sociedade, em todos os campos. O curso de enfermagem, inclusive eu estou com a bruta aqui de propósito,